E será que já é possível instalar Fortnite Android em celulares fracos? Lembrando que na descrição tem o link de unboxing do X522, smartphone com Snapdragon, 3GB de RAM, 32GB de memória interna, roda games como Asphalt 9, PUBG e o mais bacana, tá na promoção custando 390 reais, o link do vídeo tá aí na descrição, dá uma olhada. E sim, tem essa dúvida no ar, será que é possível rodar já o Fortnite em celulares fracos, celulares que não estão na lista oficial, celulares que não tem uma potência assim tão grande? Será que dá pra baixar o game? Será que dá pra começar a rodar? A solução era simples até alguns dias atrás, foi disponibilizado um APK, eu inclusive acho que dei uma divulgada pra vocês alguns dias atrás, algumas pessoas viram, E você podia baixar esse APK e instalar e já testar o game, mesmo os celulares que não estavam na lista, os celulares mais fracos conseguiam rodar sem nenhum problema Ou pelo menos fazer um teste ali, entrar no menu, ver como é que era o game, porém, agora esse APK, ele foi retirado do ar, tá? A APK Games tá fazendo uma limpa na internet, todos esses sites, tipo APK Mirror, APK Peer, não sei o que, ela tá obrigando esses sites a retirarem o APK, o instalador do Fortnite do ar Somente através do próprio site dela que as pessoas vão ter acesso ao instalador do Fortnite, ao APK do Fortnite Então, no momento, não é mais possível fazer esse teste, alguns dias atrás era possível sim você baixar o Fortnite em celulares mais fracos Celulares que não estavam na lista oficial, né, da APK Games, mas agora infelizmente isso não mais vai ser possível Ou não vai ser mais possível, ficou confuso, mas enfim, deu pra entender E acredito que vai ser assim daqui pra frente, ela tá fazendo uma limpa aí nesses sites, então é muito provável que a gente não veja mais esse tipo de instalador no ar Pode ser que fique no ar por alguns dias, mas rapidamente vai ser retirado Então, daqui pra frente a gente vai ter que depender 100%, quase 100% do site da própria APK Games pra baixar o instalador É uma pena, porque quem tava querendo jogar vai ter que esperar mais tempo ainda Enfim, na descrição tem alguns links pra você que não viu, tem o link aí da lista oficial de aparelhos que vão receber o Fortnite E já estão recebendo, dá uma olhada lá, às vezes o seu aparelho tá na lista e você nem sabe O link tá na descrição e também tem o link pra se cadastrar na beta É bem importante fazer o cadastro na beta Assim que o game for lançado, você, é, lançado pro seu celular, né, é claro Você recebe um convite pra poder participar da beta Assim, esse convite não tem como jogar Como vocês viram, tá sendo bem limitado agora a questão de baixar o game Então, sim, o convite vai ficar mais difícil ainda Então, cadastra aí E eu comprei uma lâmpada espiã Que é uma câmera escondida dentro de uma lâmpada muito bacana Que você consegue instalar em qualquer lugar E é perfeita pra você monitorar uma casa, o seu trabalho Enfim, o que for Na descrição tem o link aí mostrando a lâmpada que é realmente bem bacana Dá uma olhada E aí Obrigado.